Salve, salve, Stalkers! Bom, hoje eu vou ensinar como pegar o artefato Brank Snake. Bom, a gente vai fazer uma fogueira. Colocaram perto do portal. O portal fica... Prometeus. Nef 10-3. Esse é o portal. Só que a gente tem que entrar bêbado. Por isso que tem muitas vodkas ao redor. Você passa pelo portal e não entra. Entendeu? Ok, então. Toma uma. Testa. Não entrou, volta. Tentei abaixado porque se você andar em pé, ele vai acabar caindo. Tomei duas. Entrei. Ó. Não consegui ir para o local. Então volta para lá. Ah, ele fica caindo. Beleza. Sabe o que é que faz? Entra. Deu uma duas. Não entrou. Uma terceira. Vai. Ó. Então, pessoal. Conseguimos entrar. Tentar passar a caixada aqui. Tem que desligar. Do outro. Frente. Passar aqui. Eu não sei. Ali é o artefato. Frank Snake. Ok. Boa. Então é isso, pessoal. Gostaram? Deixe que like, se inscreva. Ative as notificações. Até mais. Valeu. Tenta. 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 Tenta.